Erickson, Erickson, você não sabe. As meninas daqui de Miami adoraram o Asher Break, cara. Que porra é essa, Maia? Foi de marca de batom nessa cara? Marca? Aham. Não, não sei. Deve ser de batom importado. Não me segura! Não, não. Não me segura! Dólares? Ah... Onde você conseguiu os dólares? Não só para as mulheres peitudas? Não, eu dancei muito. E aí? E o que mais? Não, não. Eu dancei a She Break, tá? Porque aqui sim, Jéssica, eles respeitam e valorizam a arte. Desde quando aquela tua arte tosca, uma dança podre, rendeu dinheiro? Mas é verdade. Quer ver? Vamos mostrar o que era isso. Dá uma palhinha pra ela. Você me largou de dupla, cara. Foi dançar sem dupla. Posso convidar que você quebrou esse pacto, cara? Não, mas eu vou te dar metade do meu pagamento aqui também. Vai dar metade ao cacete. Não, o cacete eu não vou dar. É só seu. Cadê aquele filhotinho de chikungunya? Tá falando comigo? Contigo mesmo, Jéssica. Sua alada de biquínis. Você roubou meus biquínis. Quem disse isso? Minha sócia, Angel. A sócia dela sou eu, Barbie Travequinha. Era. Era você. Porque eu estou trabalhando agora na parte administrativa. Inclusive, tá agendada aqui pra hoje à noite. Trinta tapas na sua cara, seguido de voadora. Deixa que eu entrego. Não, calma. Calma, tete. Calma. Ei, ei, para, 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 para com isso. O que é isso aí? Bofe nova? Meu cliente. Está servida? Espera aí. Ela está comendo as minhas framboesas chilenas, é isso? Claro que não, claro que não, não é não. Não é não. Framboesa chilena, Brato. Não tem vergonha de falar isso não, meu irmão? Você pode falar pra essa pessoa que essa framboesa chilena tem dono, por favor? Essa framboesa chilena tem dono. Ótimo, meu irmão, gol foi. Calma, amarrado. Tá ligado? Não vou ficar com a minha língua dentro da boca, não. Sabia? Fala pra ele. É isso mesmo. Acho que a língua dela está sempre pra fora e sempre se movimentando. Tu está sabendo de alguma coisa, né? Briti. Quando tu fala essa cara, tu está sabendo de alguma coisa. Tu está mentindo, Brato. Ah, quer saber? Eu não vou me meter nesse negócio, não. Vocês que se resolvam. Eu farei que isso não ia dar certo. O que que não ia dar certo? Quem é esse maluco aí? Olha aqui, isso aqui era só um negócio pra ganhar dinheiro, tá bom? Eu ia deixar seu quarto todo arrumadinho, limpinho, cheirosinho. O que que foi, brother? Ia. Ele é um cliente dela. Tá dormindo no teu quarto. Ponto, farei. Fica calma. Eu sou um cliente. Meu quarto cheio de pelo de homem. Tá mesmo, ó. É peru do soltapeiro pra caraca que eu vi. Mentira, ele é depilado. Olha isso. Tu encheu meu travesseiro de pelo... Psss! De pelo e de cheiro que eu fui lá cheirar azedinha abessa. Aí, ó. Marra a orelha! Meu irmão! Acabou! 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 Calma! 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 Vou tirar do judô! Puxa! Seriamente, e você? Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? É, tá indo aonde? Eu vou sumir! Eu vou sumir dessa espelunca! Ei, calma, babaca! Babaca! Gostoso! Você não vai falar assim com minha mãe na frente da minha mãe, não! Isso é uma delícia! É isso mesmo! Tá? Quer que a gente te recebemos aqui com todo carinho, solteiriça! Gostoso! Gostoso! Eu já tô ficando desesperada. É isso mesmo? Porra! É! Gostotão! Porra! Olha aqui, desculpa ter falado tudo que eu falei, na verdade, porque assim, a direção pede pra... Pede sim! Ela não sabe, mas você pede... Eu vou só falar com a minha coroa aqui rapidinho e já volto! A da bengala, é! Que ela me deu um prazer rápido! Você acha que o cantor do avô é o netinho? Ui! Não entendi porra mesmo! Eu também não gosto dessa piada! Mas eu falo... Falou sim! Eu falei que eu não ia falar assim! Você falou... Vai tomar você! Tá? Vai no centro do teu! É... Quantas tatuagens tu tem, Diogo? Qual foi a que mais doeu? É do Prepúcio? Porra! Na verdade, rapaz, não sei quantas tem, não! Aham! Dezessete! Ele... Ele sabe? Ele tem tua revista nu! O que mais doeu foi aqui, ó! Aham! Que loucura, né, minha? O que mais doeu foi aqui, ó? No... Pega, eu te mostro? Ué, bota aí pra fora! Então, tá bom! Ele pediu, porra! O que tem que mostrar, cara? A direção tá falando... Se eu ia mostrar assim, qual é o problema, a direção? Cara, é meu parceiro, pô! Olha que eu... Elas têm um pouco... Problema família! Problema família! Desculpa, Jonathan! Nem tudo que eu te perguntei eu queria, mas a direção fica mandando fazer pergunta pra ganhar audiência! Entendi! Entendi! Tranquilo! Desculpa aí, cara! Não, tranquilão, tranquilão! Fiquei com medo de ele me dar um beijão e tal! É foda fazer um programa, entendeu? Que os pessoal não te respeitam, a direção acha que você é um babaca, eu fico puto com a direção... Acho isso mesmo, diretor! Tem um vacilão mesmo! Vai tomar você! Cara, você tem tudo pra ser um grande ator! Michael, você... Você tem braços fortes, você tem um abdômen sarado, tem uma boa pegada... Dizem! Ah, imagina! Tenho mesmo! É que assim, eu tô fazendo uns bicos como produtora de elenco, então eu pensei, de repente, arrumar alguma coisa pra você, né? Mas assim, antes a gente precisa fazer um teste, tudo bem? Claro! Já temos até o sofá aqui, ó! Era isso que eu tava pensando! Que porra! Não! É essa, Michael? Não! Não, 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 não! Olha, isso aqui... Isso aqui... Não, não é nada que você tá pensando não, tá? É... Isso aqui... Então eu posso dizer assim... É... Isso aqui, Jéssica... É... 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 Na verdade, a gente tá fazendo um teste no sofá! Ah, tá! Ela tá testando a sua fidelidade, é isso? Não! Claro que não! Porque a minha... A minha fidelidade tá abaixo de qualquer suspeita, né? É acima, Michael! Não, mas é que acima a Jéssica não alcança! Não! Quer ver minha mão alcançar a sua cara? Não! Ó... Jéssica, calma! Calma! Isso aqui... Deixa eu te explicar... Isso aqui era só um teste, entendeu? Não era de verdade, era como se fosse! Como seria bom se fosse! Entendeu? Mais! Ah! Não! Tô falando assim... Como seria bom se eu fosse ator? Entendeu? E eu pudesse ganhar muito dinheiro, tá? Pra dar tudo que a minha noiva merece! Tá? Olha aqui, se tem alguém aqui que vai ser agente do meu boy, tá? Arrumar emprego pra ele, esse alguém sou eu! Ah! Vai ser você e como se você não conhece ninguém em Miami? Deixa eu te explicar uma coisa, tá? É... Com o meu inglês perfect! And my natural charisma! Já já tô famosa aqui em Miami, ó! Ah! É! E esse seu inglês perfect, você aprendeu aonde? Num cursinho no MEA? Sim! Com o problema! Com o preconceito! Tá? Inclusive, tem cursos maravilhosos no MEA e muito mais apropriados do que o seu, porque o meu sotaque tá American, baby! Because this is American! Oh, really? This is American! E você tá perfect! Meninas! Meninas! Oh, my God! Não, não, não! Não brigue, hein! You... Don't hold me, bitch! Don't hold me! Come! 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 Pai! Pai pra fora! Sai, sai, sai da minha frente! Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente! Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente! Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente!